Amami, Dhamvan, Dari, Madi, Deva. Muito bem. Então, essa sessão de hoje é uma sessão que tem o objetivo de ajudar a gente a começar a aplicar a parte de oleação minimamente na nossa vida. Isso significa que fazer isso uma vez por semana talvez seja mais viável para quem está começando a prática de oleação do que ter a perspectiva de ter que fazer oleação todo dia, gente. Fazer oleação todo dia é trolha, ok? E não necessariamente vai ser benéfico para você. Então, na nossa interpretação, do ponto de vista, assim, introdutório, oleação deve ser feita numa determinada frequência, que pode ser uma vez por semana, uma vez a cada dois dias, uma vez a cada três dias, etc. Que você faça aquilo e você se sinta bem. E não do tipo, ai que saco, não fiz a minha oleação e caraca e não sei o que, e que agora meu biai ama e não sei o que, certo? Aquela impossível rotina diária ayurvédica. Você já acorda lá no programa muro. Você fala, cara, não vai dar tempo. Eu acordei três e meio, cara, muita coisa. Então, assim, o que a gente precisa entender que a oleação faz? Ela ajuda a nossa pele a ficar mais oleosa. Isso de fato. Ela tem esse impacto. Ok? A superfície da nossa pele é rapidamente tratada por um processo de oleação. Seja porque você nadou numa piscina do cloro, seja porque você tá num ambiente de ar-condicionado. Se a tua pele tá seca, mano, não vai adiantar tanto você ficar lá comendo tahine, não sei o que, etc. Você vai, vai fazer uma bela de uma oleação e a tua pele vai desaparecer com aquele óleo e você nem viu o pingo, sabe aquela história? Tipo, você volta antes do cuspe secar? Tipo, você passa o óleo na pele e ele chupa. Você passa o óleo na pele e ele chupa. Você passa o óleo na pele dez vezes e aí você fala, nossa, quanto óleo essa pele é capaz de puxar? Caraca, ela não tem fim o negócio, ok? Não tô dizendo que a gente deve só fazer a oleação quando a gente tá nesse estado já lamentável e crítico. Mas entenda. Fazer uma bela de uma oleação de uma meia hora, uma hora, às vezes é mais sensato você fazer uma vez no final de semana, porque é o que dá. Gente, desculpa, só dá no final de semana, senão eu vou fazer de noite, não sei o que, etc. Do que você ficar todo dia correndo, feito um pó de pirim-prim-prim pra um lado e pro outro pra fazer toda a tua rotina ayurvédica de cozinhar fresco, de fazer na tchoda, de não sei o que, gente. Vamos parcelar e vamos fazer um complexo que funciona. E não uma vida complexa que não tá funcionando, ok? Portanto, se você mora em São Paulo e você tá no outono e você tá meio que precisando fazer a auto-aleação todo dia, aceitável. Agora, se você mora na Bahia, sei lá, no Cirilli, João Pessoa, tem um pita-capa ali na tua frente, potencialmente, etc. Você fala pra aquele ser que ele tem que fazer a auto-aleação todo dia, eu tô na cara, vai tomar um banho de sol, vai nadar, etc. Aquilo dali, aí, assim, pra esse pessoal que a auto-aleação não é principalmente pra lidar com a pele, é pra lidar com a musculatura, muitas vezes, fazer a auto-aleação depois da atividade física vai ser muito mais sensato. Porque você não vai ficar cagando tudo que você vai estar passando no meio, fazendo aquele away de óleo pra cima e pra baixo, ok? E aí, essa auto-aleação, ela vai focar muito mais na musculatura e ela vai fazer pressão, vai fazer com que a sua batata da perna, tua coxa, tua bunda, teu bíceps, etc., você amasse a musculatura. Que é um outro tipo de abordagem. É uma abordagem mais de esticar a musculatura. E esse tipo de abordagem é pra ser feito depois da atividade física. Não é pra ser feito antes da atividade física. Antes da atividade física, é fricção, gerar calor, potencialmente tomar banho quente. Ok? Essa esfregação, japte, 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 é pra fazer com que teu corpo aqueça. Se você já voltou da atividade física e teu corpo já tá quente, você não precisa aquecer teu corpo de novo, teu corpo já espremeu o gás carbônico pra fora com a atividade física. Você vai estar fazendo oleação pra musculatura. Ok? Então, os lutadores de calaripaiato, né, assim, do ponto de vista antigo, eles recebiam essa oleação meio que vapte, vupte, jap, 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 antes de entrar no ringue. Aí, no ringue, eles lutavam e etc. Quando eles saíam no ringue, tem um instrumento de tortura aí, que é tipo um bastão desses de fazer chapate. E o cara pega isso na tua batata da perna, pega isso, passa na tua coxa, no teu bíceps, etc. E tal, que é pra amassar a musculatura de novo, pra ela deixar de estar tensa. E você sai dali meio que todo dolorido. Você passou dois dias assim pra se recuperar daquela surra, que as pessoas nem sempre vão chamar de massagem. Então, o que é o foco? O foco é vocês entenderem o complexo, que é oleação, sudação. O Adriano falou, ah, eu faço a oleação e fico meia hora, uma hora, com aquele óleo ali pra ele absorver legal. No meu entendimento, se você quer ficar meia hora, uma hora com óleo pra absorver legal, tá de boa, mas você fica friccionando ele. Você fica dentro de uma salva. Você jamais, no entendimento não, mas se você quiser ter outro, você testa o óleo. Óleo não é pra ser uma pizza fria em cima do teu corpo. Óleo é pra ser uma pizza quente em cima da tua pele. Se você quer ficar lá três horas com óleo, e aí você toma banho de sol, e aí você, de novo, passa outro óleo, e aí você toma banho de sol, e aí você toma outro banho de óleo, e aí você toma banho de sol, você fica ali três horas guarando naquele sol. Mas a tua pele não tá sendo machucada por aquela intensidade de raio solar, e você tá se nutrindo. Aí tá ótimo. A questão não é o tempo parado. Pra mim, isso é uma má tradução. Pra mim, a perspectiva dessa história do tempo é, se você for fazer um tratamento que vai envolver o sistema nervoso, os terapeutas vão estar mais tempo te friccionando, e vão passar mais tempo o óleo pra aquilo atravessar todas aquelas membranas lá do sapitadato, chegando lá de adato, ou qualquer coisa que seja. Mas, no meu ver, é que nem você falou o seguinte, não, com certeza a sua digestão vai ser melhor se a pizza tiver fria. Óleo, gente, é uma coisa que se torna altamente indigesto quando esfria, por duas razões. Um porque ele se torna molecularmente mais pesado, e outro porque ele se torna mais adesivo, ok? Ele se torna mais viscoso. E, além disso, a fricção na pele aumenta a diagramatura, aumenta o espaço entre uma molécula e outra. Então, a pele precisa estar quente pro óleo entrar, o óleo precisa estar aquecido pra penetrar. E essas duas coisas, elas ficam funcionando até você entrar na sudação. O que significa sudação? Não importa se você tá se esfregando, se você começou a suar, o teu corpo já tá jogando água pra fora. Se a água tá indo pra fora, gente, óleo não vai entrar pra dentro. Não adianta você ficar num banheiro se esfregando, suando, porque teu corpo tá jogando água pra fora e você tá só lambuzando o óleo em cima da água. Não tá entrando nada dentro de você, ok? Então, o processo de sudação, se ele começou a acontecer, você para de fazer fricção, gente. Se você tá com calor suficiente pra suar, você pode ficar parado, Adrino, tomando sol. E aquele processo dali tá fazendo a segunda etapa, que é a sudação. Ok? A etapa da sudação, desde que você não esfrie teu pé, não esfrie teu tornozelo, não esfrie tua orelha, não esfrie a ponta do teu cabelo, você pode ficar 20 horas ali, desde que você tenha plasma praquilo. Pode ser 10 minutos, pode ser 20 minutos, pode ser meia hora, etc. Ok? E depois que esse processo, atenção, essa parte é meio mística, depois que esse processo começar a pulsar o seu corpo inteiro, parecer que tem um cavalo correndo da cabeça pro teu pé, do teu pé pra tua cabeça, da cabeça pro teu pé, do teu pé pra tua cabeça, isso é o sinal. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição Imanunastia. Um namo bhagavate vasudevaya dhamvantaraya Amrita kalashahasthaya Sarvamaya vinashanaya Amrita kalashahasthaya Obrigado.